A pergunta é, Danilo, vale a pena esperar e usar o interino até lá? Eu acho que você esperar um treinador por tanto tempo, por um mês e meio, nessa época da temporada, pode cobrar um preço altíssimo. A questão é, a gente vai ver hoje o Flamengo jogar com o Maringá. De repente entra, faz 3, 4, 5 a 0. Aí joga no fim de semana, ganha. Aí vira o efeito Jorginho, por exemplo, no Palmeiras, vocês lembram, em 2009. Que era o interino que entrou, deu jeito no time, os jogadores compraram a briga e decolou. E depois que foi substituído, o Palmeiras acabou caindo. Então tudo vai depender do desempenho agora com esse interino. Eu, inicialmente, acho que a ideia de esperar por um treinador, por um mês e meio, nessa época, nessa fase de grupos de libertadores, início de Brasileirão, que a gente sabe que importa pra caramba, porque cada jogo vai valer os 3 pontos igual até o final. E a Copa do Brasil, que é eliminatória, é um risco muito grande. Se passar, vão falar, nossa, olha que bacana, o Flamengo escolheu o treinador e esperou e tudo mais. Agora, a verdade, Domi, é que o Flamengo se colocou num lugar, num beco sem saída. Não tem o que fazer. Por quê? Se contratar qualquer treinador, que não seja o Jorge Jesus, vai chegar em junho, quando acabar o contrato do Jesus lá na Turquia, vão falar, ó, Jesus tá livre agora, hein? E aí, será? Deixa aí o cara, sei lá, qualquer um que seja, ou o Jesus tá livre? E se esperar, porra, que sacanagem, um mês e meio, esperando, e ó, Jesus vai chegar agora. Então, é aquele beco sem saída que o Flamengo se colocou, por toda a condução desse caso, da diretoria, que tem um negócio inacreditável pra estrutura que tem o Flamengo, pro dinheiro que tem o Flamengo, pra inteligência de futebol que tem o Flamengo nos departamentos de análise, de contratação, conduzir um caso dessa maneira e ficar num beco sem saída. É Jesus ou Jesus, não tem o que fazer. É, e tem muita gente sempre aqui no chat falando, ah, não aguento mais falar do Jesus. Imagina a gente que tá aqui todo dia. Mas essa questão financeira que o Danilo falou, sim, o Flamengo tem dinheiro. Mas, de acordo com o Rodrigo Matos no UOL, os dirigentes já conversaram com o português. Há uma certeza de que o time vai fazer um esforço financeiro pra ter ele, mas não vai aceitar uma proposta absurda, hein? Em 2019, o Jesus chegou ganhando cerca de 3 milhões de euros por ano. Mais ou menos 1 milhão de reais por mês, hein? É muita coisa, né? Fora os prêmios pelos títulos, o que o levou o Jesus a ganhar quase 6 milhões de euros por ano. Aí, quando ele deixou o clube, ele ganhava 4 milhões de euros por ano. Dentro do Flamengo, o presidente Rodolfo Landim tem sido pressionado pra contratar o Jesus pra acabar com esse fantasma de 2019. Qual é o tamanho da frustração da torcida, Perrone, caso o Flamengo não traga de volta? Por quê? O Danilo falou nessa questão de trazer, de contratar um outro enquanto isso, pro Jorge Jesus talvez chegar. Mas e se ele não chegar? Como é que fica a torcida? Pois é, eu acho que depende muito de como acontecer isso, né? Olha, nós tentamos, o cara não quer vir. É uma coisa. Agora, a gente tentou, a gente não vai pagar o que ele pediu, né? E ninguém tem certeza direito dos números e tal, se acontecer isso. Aí o torcedor vai falar, pô, o Flamengo tem grana. É brincadeira. Vai trazer quem? Aí traz quem pro lugar, né? Então, eu acho que vai depender da circunstância. Mas assim, o Danilo falou uma coisa ali do interino, que é verdade. Você imagina, você põe um interino pra esperar um mês e meio e o cara voa? Como é que você vai tirar o cara pra botar o Jesus? Jesus, né? E aí depois, e outra coisa, se você espera um mês e meio e o cara vai mal, você afundou o time. O Flamengo já perdeu muito tempo por apostar num treinador que, em tese, não dava match pro elenco, que era o VP, o Vitor Pereira. E agora, não pode se dar o luxo de esperar um mês e meio por um outro técnico. É mesmo sendo o Jesus. Se for uma coisa de esperar, uma semana, pro cara acertar a saída e tal, beleza. Mas mais que isso não dá. E a grana que você falou, Domi, não adianta o cara ter muita grana, né? Tem que saber o que faz com ela. Então, o Flamengo já deveria, num mundo ideal, ter um mapa, um leque muito melhor de opções. Até antes do Vitor Pereira. O Flamengo não pode depender só do Jesus. Ele tem que ter um leque, tem que ter, sabe, convicção. Posso trazer esse cara porque eu tô acompanhando há muito tempo. Tal é um cara mais barato que o Jesus e vai me trazer resultado. Mas a gente não sente isso do lado de cá. E até uma outra questão, né, Domi? Imagina um outro treinador, qualquer outro treinador que o Flamengo entre em contato agora e fala, ó, quer ser meu comandante? A gente tentou o Jesus, não deu certo. O cara entra, já sabendo que daqui um mês e meio, se ele não tiver resultado imediato, a cabeça dele tá na guinotina. Porque o Jesus vai estar desempregado de novo. Vai ter acabado o contrato com o Fenerbahe e ele não vai renovar. Então, também tem uma situação pra quem vai entrar. Uma das alternativas seria o Jesus colocar um auxiliar, alguém aí. Falar, ó, vai lá, trabalha por um mês e meio e eu começo daqui um mês e meio. Já acerta agora, deixa um auxiliar, alguém indicado pelo Jesus. Porque a gente já resolve de cara essa questão. Ó, o cara que tá ali é do Jesus, a gente já fechou com o Jesus. Ele vai trabalhar daqui um mês e meio aqui no Flamengo. O auxiliar é indicado por ele. O trabalho já vai ser mais ou menos comandado por ele. Ainda que a distância ou com as ideias da comissão dele. E daqui um mês e meio ele chega. A questão é, vai pegar bem pro Jesus fazer isso com o Fenerbahe? Porque a gente tá falando do Flamengo aqui, mas esquece que o Fenerbahe é gigante. É um time que tem uma torcida gigantesca também. Que tem tradição pra caramba. Não é você pegar um time de Série C. Não, é um time gigantesco. Então, também não é uma situação fácil assim. Eu não tinha pensado nessa saída. Pro Flamengo seria uma boa. Pro Fenerbahe não, mas pro Flamengo sim, né? Deixar um cara ali que é o Jorge Jesus, mas não é. Mas aí seria quase como ele tá trabalhando em dois lugares, né? Será que faria sentido? Acho que ele quebraria o pau lá, né? Eu acho que os caras lá não iam aceitar isso. Eu, se fosse dirigente, o cara vem com uma proposta dessa pra mim e não ia dar certo. Cara, eu sei que a gente levanta as questões dessa atrapalhada que a diretoria fez. Mas eu não queria estar na pele dessa diretoria nesse momento. Porque, assim, nada vai agradar se não for o Jorge Jesus. Mas é culpa deles mesmos. Eles conduziram de uma maneira que chegaram nesse beco sem saída. Não é um negócio que a gente já viu em outros times, né? No Corinthians, no Palmeiras. Outros times que são técnicos vencedores, que em algum momento a torcida pede pela volta deles, porque eles estão no mercado. Não. O Flamengo fez... Cometeu erros, assim. Se o Flamengo tivesse mantido o Dorival, que foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, é muito provável que essa pressão estaria bem diferente nesse momento. Então, assim, são erros atrás de erros. O próprio Rogério Senna foi campeão lá. O Flamengo contratou treinadores que, como disse a expressão do Peloni, não deram match. A gente já sabia que não daria um match com o elenco, né? Domenech, o próprio Paulo Souza. Eles têm estilo de jogo, eles mostraram durante o tempo, o Domenech como auxiliar do Guardiola, o Paulo Souza em outros trabalhos, que tem um estilo de jogo que não é o estilo de jogo que o Flamengo gosta, que os jogadores gostam. E tem essa questão também, de como a diretoria lida com o fato de os jogadores do Flamengo terem muito poder nas decisões, no dia a dia ali, e que não é nem questão de errado ou certo. A questão é que a diretoria tem que saber que esse é sempre um ingrediente nessa briga do Flamengo. É. Ó, o Marcio Clay, José de Souza, diz aqui, ó, a diretoria tem que assinar um pré-contrato. É, fazem isso com o jogador, podia ser feito com o técnico, né? Por que não? Aí o Antônio Matos diz aqui, ó, vocês estão apaixonados pelo Jorge Jesus. E isso, para passar, ele deveria vir. Eu não entendi muito bem essa parte, mas ele fala, nós aqui em Portugal só rimos dessa vontade louca pelo Jorge Jesus. Ó lá, estão rindo da gente em Portugal. É o que eu falo, Jéssico. Ganhando, perdendo, é melhor ele vir e tirar esse contato. Sim, o Jesus tem um cartaz no Flamengo e no Brasil que ele não tem nem em Portugal. Tanto que Portugal estava sem treinador para a seleção e ele não foi nem cogitado. Não foi que, ah, o Jorge... Não, já foram direto no técnico da Bélgica, que era da Bélgica, né, na Copa Passada. Então, assim, ele tem um cartaz aqui que ele não tem em nenhum outro lugar. Até porque, a gente vai lembrar e vai analisar, ele foi campeão em 2019 pelo Flamengo. E de lá para cá, nada. Nada. Então, quando a gente fala isso, ficam, ah, a imprensa paulista tem um medo do Jesus no Flamengo. E não sei o quê. Cara, assim, não é, é fato. A imprensa paulista, se ela realmente está sendo clubista ou não, ela vai se preocupar com Corinthians, com falar mal do Corinthians, falar mal do São Paulo. Se não é palmeirense, você vai ficar... Não tem essa de, ah, Jorge Jesus, é uma besteira gigantesca essa história de imprensa paulista. A gente está falando porque o Jesus não ganha nada.